Música 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 Quero ver bater, quero ver cair Música Quero ver bater, quero ver cair Música Música Zum, 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 da poeira bata um Zum, 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 da poeira bata um Zul, 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 capoeira mata um Onde tem marimona? É Zul, zul, zul Onde tem marimona? É Zul, zul, zul Quero ver bater, quero ver cair Quero ver bater, quero ver cair Zul, 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 capoeira mata um Zul, 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 capoeira mata um Não sou, sou da poeira, mata um Não sou, sou da poeira, mata um Não sou, sou da poeira, mata um Vamos acabar com isso agora Obrigado